Salve galera, beleza pessoal? Hoje a gente está conferindo F1 2020, o game que vai ser lançado no próximo dia 10 de julho e mais especificamente o novo modo que o game tem chamado My Team, em que a gente pode criar e administrar a nossa própria equipe de Fórmula 1 em um modo carreira, que é uma novidade muito bem-vinda e está recebendo muitos elogios nos reviews que já saíram até agora. Eu acabei de abrir o jogo, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é criar o nosso piloto e aqui está bem tradicional, assim como nos anos anteriores, o que eu notei aqui é que os modelos principalmente a pele dos modelos está bem mais bacana, os modelos estão mais bonitos o que não é muita coisa porque nos outros anos os modelos realmente nunca foi a atenção principal da Cold Masters fazer os modelos da melhor forma, o foco deles sempre estava no jogo em si mas está mais legal, está bem legal, a gente tem que escolher um personagem que seja mais ou menos parecido com a gente para nos representar durante a gameplay, o que é bem importante ainda mais que agora a gente vai ser dono de uma equipe e vai ser a cara aí na administração da equipe em todas as tarefas necessárias. Opa, olha quem está aqui, peraí, peraí, peraí Michael Schumacher. Pô, que bacana, cara Está bem feito o Schumacher até, hein? Legal Eu não vou ser o Schumacher A gente tem que escolher algum personagem que seja parecido com a gente para a gente poder conferir logo o modo My Team. Geralmente eu escolho esse cara aqui, tá? Porque ele tem uma cara mais padrão aí eu vou escolher ele de novo País. Vamos lá Brasil E vamos agora fazer as demais configurações Nome do áudio Será que vai ter meu nome? Nunca tem Vem que eu também nunca jogo em português, né? Então fica mais difícil Ok, já escolhemos o nosso piloto A gente está agora aqui no menu E o principal modo, vocês podem ver que não é mais a carreira, viu? É a minha equipe O que é bem legal Então vamos ver como é que está funcionando esse novo modo, olha só Você quer enfrentar o desafio de entrar na Fórmula 1 como uma nova equipe? No modo Minha Equipe você começará do zero como a décima primeira equipe do grid Melhorando a sua equipe para criar um legado duradouro Ok, o meu personagem Eu acho que é o personagem que eu fiz antes, né? Vamos conferir Ah, eu posso criar um novo Beleza, esse foi o personagem que eu criei antes, pessoal Então ele vai ser o personagem utilizado no multijogador e no modo solo Perfeito, vai ser ele mesmo Seleciona Ok, detalhes essenciais da equipe Vamos olhar Ah, o nome da equipe mais difícil Tarefa fácil Muito fácil A gente tem que pensar o nome da equipe agora Está brincando comigo Bom, eu não pensei nisso antes Eu vou ter que pensar agora rapidamente Então o nome da equipe vai ser Ok O nome da equipe vai ser GSJ Que são as minhas iniciais Speed Motors Bacana, né? Ficou o nome da equipe Fórmula 1 até, viu? Mais ou menos Ótimo Agora é essencial ter alguma forma de receita Ok Então, temos que assinar com um patrocinador primário Patrocinadores Isso me lembra Grid O Grid original, né? Não esse Grid novo que foi lançado no ano passado Então a gente tem que escolher três patrocinadores Estou gostando, hein? Vamos lá Nosso patrocinador primário vai pagar um bônus de contratação à vista para a equipe Ok Isso é vital para cumprir os investimentos iniciais que precisamos fazer Eles também vão nos proporcionar uma valiosa receita semanal Cada patrocinador tem um objetivo que quer que a equipe alcança Caramba Se atingirmos esse objetivo O patrocinador vai nos pagar um bônus de objetivo adicional Ok, exatamente o sistema que a gente tinha no Grid Aquele Grid de 2007 Eu não lembro mais o ano agora Aquele Grid antigo Era muito bom esse sistema, tá? A gente tem uma renda aí Uma renda aí inicial de contratação com o patrocinador, tá? A gente também tem uma questão semanal que eles vão pagar para a gente E daí eles vão dizer assim Olha, o teu objetivo vai ser fazer tantos pontos E daí se tu fizer esse objetivo Eu te dou mais um bônus Muito legal Então aqui a gente vai ter que analisar cada patrocinador Para ver qual é mais interessante para a gente Olha só, esse aqui é um patrocinador Que são umas letras japonesas, eu acredito Que tem um objetivo relativamente fácil Completar uma temporada Facílimo Ele vai me dar um bônus de contratação de 4 milhões E o objetivo é 2 milhões e 500, tá? É um bônus de objetivo relativamente baixo Até porque ele é um bônus muito fácil de ser cumprido, né? A receita semanal é 241 É boa Interessante Só para comparar Não vou olhar todos, tá pessoal? Aqui tem a Equinox Esse cara aqui Ele quer que a gente fique em décimo lugar No campeonato de construtores Também não é um objetivo difícil Até porque são apenas 11 equipes É só ser melhor que uma equipe, né? E... Só que assim, semanalmente Ele dá um pouquinho menos de dinheiro que o outro O bônus de contratação é o mesmo Mas o bônus do objetivo É cerca de 700 mil dólares a mais Bem interessante Vamos olhar os outros aqui Esse aqui parece interessante Eu já vou escolher esse daqui, olha só Tá? Equinox já foi Ok, olha só É Olha só Ele acabou de dizer Na verdade Eu assinei só com o trancelador por enquanto, tá? Mas eu acabei de me dar conta agora Eu tenho que comprar um motor, né? Só que para comprar um motor Eu preciso de uma grana inicial Então talvez Na primeira temporada Fosse mais interessante Assinar com um patrocinador Que me dá mais grana inicialmente E não pensando tanto no bônus de objetivo Vamos olhar aqui os motores disponíveis Para a gente poder comprar Precisamos que nossa unidade de potência Tenha desempenho e durabilidade Claro Nós também precisamos manter o orçamento equilibrado Vamos ter que investir nosso dinheiro Em muitas outras áreas Ok Realmente É delicada a questão Eu lembro que no Fórmula 1 Nos anos anteriores, né? Desde que esse modo carreira novo entrou Uma coisa que sempre me incomodou muito Foi a questão da durabilidade do motor Porque a depender da maneira que tu pilota Tu chegava lá pela quarta corrida O teu motor não estava valendo mais nada E dentro geralmente tinha problemas Então a durabilidade é um item Muito, muito, muito importante A gente tem aqui um Honda Que tem um desempenho 8,6 Mas uma durabilidade 76 A gente tem um Renault Que vai ter um desempenho Um pouquinho melhor Um ponto a mais E um pouquinho mais de durabilidade O valor já sobe um pouquinho Motor Mercedes Desempenho um pouco melhor Durabilidade muito boa E o motor Ferrari Que é um mito Mas custa 4 milhões e 100 Eu acho que eu tenho esse dinheiro Mas se eu comprar um motor Ferrari Eu não vou ter dinheiro Para mais nada depois Então eu estou achando Para a primeira temporada Olha que legal, cara Isso aqui não é definitivo Isso aqui é para a primeira temporada Nas próximas temporadas Eu posso trocar meu motor Isso que é legal Mas eu acho que para a primeira temporada Eu acho que eu vou com o motor Renault Porque eu acho que está A durabilidade um pouquinho mais alta Um pouquinho mais de desempenho Dá para brincar um pouquinho Como é a primeira vez Que eu estou fazendo esse modo aqui Eu não sei O quanto de dinheiro Eu vou precisar ainda Para poder arrumar As outras partes do carro Como por exemplo O próprio desenho do carro A parte aerodinâmica Enfim, essas coisas Vamos então escolher o motor Renault Que é um meio termo aqui Ou vou de Honda A durabilidade do Honda Está muito baixa Isso pode ser um problema Para a gente lá na frente Eu espero Eu torço Para que A gente deve ter aqui Eu não tenho certeza ainda Mas a gente deve conseguir jogar Até 10 temporadas Seria muito interessante Se no decorrer dessas 10 temporadas Esses players aqui Trocassem de lugar Tá Na próxima temporada O motor da Ferrari Não fosse tão bom assim Talvez o motor da Renault Fosse um pouco melhor Daqui a pouco Daqui umas 2 ou 3 temporadas O motor da Honda Já estivesse entre os Talvez o segundo melhor Seria interessante Tomara que não fique Sempre assim Durante as 10 temporadas Com esses mesmos dados Ok Eu decidi que eu vou escolher O motor da Renault Vou manter o orçamento Numa boa ainda Vai sobrar algum dinheiro E a gente pega um motor Um pouco melhor que o da Honda Já temos quase todos Os parceiros essenciais Ok Mas precisamos De um companheiro De equipe pra você Agora chegou a vez Do companheiro de equipe Olha ali Olha ali a nossa grana A gente tinha um bônus De contratação De 4 milhões e 200 E agora eu já estou revendo Talvez eu devia ter escolhido Um patrocinador Que me desse um bônus De contratação Mais interessante Para a gente poder Gastar com essas despesas iniciais Eu não tinha pensado nisso E a gente já gastou 2.700.000 com o motor Sobraram 1.500 1.500.000, né? Esses são os pilotos disponíveis Para ser seu primeiro Companheiro de equipe Todos têm seus pontos Fortes e fracos Então Considere tudo Quando decidir Quem contratar A gente tem que escolher Então agora aqui Claro Claro Ah Ah Tá, olha que legal Os pilotos Eles têm Uma espécie de carta Eles podem subir de level Mas é muito interessante Os skills Vocês estão vendo Que experiência, cara É o quanto ele pode Contribuir Para o desenvolvimento Do teu carro Isso é muito importante E depois a gente tem Também ali a pilotagem O ritmo, né? E a atenção Eu preferia que tivesse Em inglês Esses termos aqui, viu? Seria mais fácil De a gente entender Mas tudo bem Ritmo, atenção Pilotagem e experiência Ok A gente tem aqui Um russo Um americano Um francês E um italiano Esse cara Contrata de 1.500 Aqui Nem pensar Que eu vou contratar Esse cara aqui, tá? Apesar dele ter A experiência um pouquinho Mais alta que os outros A pilotagem também A atenção dele Não é muito boa Olha ali, ó Comparado com esses dois Aqui pelo menos, né? A atenção dele é 5.9 Então Esse aqui É aquele que a gente Chama de porra louca, né? Deve bater o carro Toda hora Não é bom pra gente Mas ele tem um ritmo Bom também 70 Mas com certeza, cara Esses dois Que estão muito mais Interessantes pra mim Porque eles tem Um custo de 1.000.000 Eles tem um ritmo melhor Eles tem a atenção melhor Eles tem menos experiência Esse cara tá interessante O Romano Correia Porque Olha que engraçado Olha só Esse cara que custa 1.000.000 Esse também Mas o overall Desse cara aqui É 54 Desse aqui é 61 Interessante Olha só Escolha um piloto Deixa eu ver o que tá ali em cima Você pode contratar Novos pilotos No final de cada período De contrato Isso acontece a cada 8 a 11 finais De semana de corrida Então a gente pode trocar O piloto no meio da temporada Interessante Eu tô achando estranho Esse cara aqui Por que ele tá tão caro Assim se ele tem Uma nota overall tão baixa O que ele tem de especial Acho que absolutamente nada Deixa eu ver É, ele não tem nada de bom Ah, a experiência dele É um pouquinho melhor Que a dos outros E a experiência Realmente é uma coisa importante Mas é tão pouco melhor Que não vale a pena Eu tô entre esses dois aqui Quem eu vou contratar O Dorian Bucolati Ou o Correia Romano Correia Norte-americano O ritmo dele é bom A atenção dele é razoável A pilotagem dele é melhor Do que a dos outros Fora a desse cara aqui Experiência Tá, vamos dizer Que a gente vai escolher O Romano Correia Parece que podemos pagar Por esse fornecedor De unidades de potência E companheiro de equipe Podemos Vai em frente E confirme se estiver satisfeito Ainda sobraram 500 mil dólares E... Cara Eu posso trocar equipe Vou numa letinha Tá É Exatamente Vamos ver o que mais Nós temos aqui Cada vez O bônus inicial é maior Tá E... Sendo o bônus inicial maior Cara A receita semanal É mais baixa Olha só Aqui a gente começa Com 241 mil Receita semanal E lá no final A gente tá em 218 mil Receita semanal Mas Eles tem esse bônus inicial E o objetivo Por exemplo Aqui, pacífico Olha só Marcar 25 pontos No campeonato de construtores Pra uma equipe inicial Isso é bastante coisa Eu não sei se eu conseguiria Fazer 25 pontos Vamos pensar que a gente É a última força do grid A gente é a pior equipe Da Fórmula 1 25 pontos é muita coisa Então Quem sabe esse daqui Vamos olhar só Lupe Conquiste 5 resultados Entre os top 10 Durante uma temporada Com uma equipe Terminar 5 corridas Entre os 10 primeiros Mais ou menos Não é tão difícil assim não Viu Receita semanal Vamos ver esse daqui Marcar 5 pontos No campeonato de construtores Nossa Isso aqui é barbado É só fazer 5 pontos De construtores Só que o bônus Também é bem baixo E a grana semanal É baixa Isso aqui não vale a pena Esse aqui é muito difícil Mas tem que ficar Oitavo melhor Do campeonato de construtores Pra uma equipe Que entrou agora É Só que assim Pra dar diferença De bônus inicial Tem que ser pacífico Então digamos Que eu vou escolher pacífico Sobrou mais dinheiro agora Sobrou mais grana Sobrou 1 milhão e meio Eu vou deixar assim Porque eu acredito Que a gente talvez Vai precisar dessa grana Na sequência Vamos selecionar Ou editar a pintura Que vamos usar Nessa temporada Podemos adicionar Mais patrocinadores Ou carro Conforme fecharmos Mais contratos no ano Perfeito Não se preocupe Podemos editar Nosso visual A qualquer momento No QG A gente vai criar O visual do carro A gente pode mudar A hora que a gente quiser E à medida que a temporada For rolando A gente vai poder Ter inclusive Novos patrocinadores O que vai ser Muito bom Pra nossa grana Seleção de pintura Tá Ele deu isso aqui Pra nós Já está com o patrocínio Da Pacífica Que a gente assinou E o meu número Tá bonito o carro até Mas eu quero criar um novo Tenho pinturas E destaque de patrocinador Vamos olhar pinturas Primeiro Tem isso aqui Ok Aqui tem a minha banda Não Michael Schumacher 1 Esquema de cores Edição 70 São esquemas de cores Do Schumacher Também tem itens bloqueados O que é isso daqui? Não Aqui eu não posso olhar nada Só um pouquinho Vamos olhar o que nós temos aqui Na verdade Eu gostaria de pegar um esquema E mudar a cor Esse aqui Eu achei relativamente bonito Esse aqui Foi o que ele ofereceu Pra gente inicialmente Foi ele mesmo Mas tem esses aqui Do Schumacher Esse aqui tá legal De repente Tá muito espalhafatoso Vamos nesse aqui mesmo E vamos mudar a cor agora O que eu vou fazer aqui Que cores que eu quero Pra minha equipe? Pergunta Eu não pensei nisso antes também Tô afim de ir Ok pessoal Acho que eu cheguei Numa cor aqui Que eu fiquei mais ou menos satisfeito Vocês vão dizer que tá feio E eu não vou dizer que não tá Mas A gente vai começar Assim Eu até achei interessante Achei simpático Essa aqui vai ser A nossa A nossa pintura Ao menos inicialmente E só um pouquinho Ah tá não Tá selecionado Tá aqui ó Exatamente Essa foi o que eu fiz agora Show de bola Vamos retornar Agora eu vou mexer no patrocinador Olha só Mas eu não posso mexer nisso ainda É isso? Você pode editar seu patrocinador Quando eu tiver terminado De configurar sua equipe A personalização pode ser encontrada Na área corporativa Do QG da equipe Tá Então Como é que eu sigo agora? Voltar Ele veio assim Eu vou usar essa daqui Agora precisamos de um brasão Pra marca da nossa equipe Selecione um brasão existente Edit Ou crie um do zero Ok Eu tenho como mudar a roupa Dos meus pilotos Porque não tá combinando Com a roupa da Com a cor do nosso carro Nem um pouco Espero que a gente possa fazer Isso aqui depois Seleção da Insignia Ele tá sugerindo Essa daqui Posso criar uma nova Agora sim Isso aqui tá parecendo A criação do símbolo No cartola Ah tá aqui Aqui tem um emblema Tá Tem vários emblemas Legal Deixa eu ver um emblema Olha aqui Nossa Curtir esse G aqui Curtir Vai ser esse G aqui Tem um estilo ainda Como é que é? Editar o estilo Olha só Uma barba Que legal cara Tá melhor que o Photoshop Isso aqui Tá Esse aqui eu não gostei Esse eu achei legalzinho Isso tá legal hein Mas eu gostei desse daqui Esse aqui tá bem bonito Vamos com esse daqui Curtir Agora o fundo tem que mudar né Bom O símbolo tá pronto E agora então Eu vou mexer na cor do carro Pra deixar ele mais parecido Com esse símbolo Que até não ficou tão bonito assim Viu Não gostei dessa parte de trás Isso aqui é uma coisa Que a gente tem que gastar Algumas horas em cima Até achar o design ideal ainda Com certeza não vai ser esse daqui Isso aqui a gente tá só testando agora Vamos aceitar E vamos voltar lá pro carro Ó pessoal Mudei aqui a cor do nosso carro Acho que agora tá Tá mais legal hein Não ia dizer nada Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só Eu acho que ficou mais bacana agora Eu fui trazer uma coisa Um pouco mais prata Ó Assim ficou legal Olha só Achei que tá bonito Essas cores aqui tão bonitas Apesar de não ter esse amarelo Aqui no nosso logo Ah dá pra copiar as cores da pintura Olha só Nossa que engraçado Parece que eu já vi Esse azul preto e branco Em outro lugar Por que será que eu escolhi essas cores Porque foi totalmente de forma inconsciente Eu juro pra vocês Vou aceitar Ótimo Isso é tudo o que precisamos Você pode voltar e editar tudo o que fizemos até agora Perfeito Eu posso mexer nisso aqui depois se eu quiser Mas se você estiver pronto Selecione avançar Para ir para o QG da equipe E poderemos começar nosso rumo Para o topo da Fórmula 1 Perfeito Vamos lá então Eu quero saber da roupa dos nossos pilotos Aquela roupa vermelha Que o macacão vermelho ele tá terrível A gente pode escolher agora então Aqui a temporada tá 10 corridas 16 corridas Ou 22 corridas Eu gosto de experiência completa Eu vou escolher 22 corridas Nossa É corrida pra caramba Mas É muito legal F1 2020 Permite que você personalize Sua experiência de corrida Da maneira que você deseja jogar Existem dois estilos de corrida disponíveis Padrão e casual Cada um desses estilos Possui diferentes assistências E condições disponíveis O modo padrão pessoal É o que nós já conhecíamos tá Dos games anteriores Agora tem um modo casual Que facilita bastante a vida De quem não tem muita facilidade Pra esses games E quem nunca jogou Enfim Quem não tem muita paciência Como por exemplo Assistência quando o carro Sai pra fora da pista Você tem menos perda De aderência no carro Quando você coloca a roda Pra fora por exemplo Esse tipo de facilidade Aqui tá exatamente igual Os anos anteriores Eu vou definir como é que vai ser O formato do final de semana Das nossas corridas Eu gosto pessoal E esse jogo aqui Ele tem muitas coisas Pra gente fazer Nos finais de semana de corrida Então eu gosto de fazer O final de semana Bem completo tá Sessão completa de treinos Duração do treino Curta Três treinos de trinta minutos Classificação tomada única Nem pensar cara Classificação completa Que é o mais legal Tá As três partes da classificação Volta de apresentação Eu acho absolutamente Desnecessário Distância da corrida Vinte e cinco por cento Nível do piloto Não, não tão fácil assim né A gente vai aumentar Isso aqui A gente vai ter que jogar E ver como é que vai ficar Mas a gente vai botar Acho que em torno de Pra começar aqui Eu vou jogar no volante Tá Agora eu tô no controle Apenas pra mostrar Essa parte aqui pra vocês Mas eu vou deixar em 65 Que eu acho que é um número legal Já Configurações de jogo Flashbacks Tudo bem Aqui as coisas Que a gente já tá acostumado Mesmo O QG da equipe Olha só Encontrando a imprensa Os pilotos de Fórmula 1 Recebem muita atenção Da mídia E o modo que você lida Com a imprensa Pode afetar aspectos Da sua carreira Entrevistas podem acontecer Depois de qualquer sessão De um fim de semana De corrida De acordo com o que aconteceu Com o seu desempenho O modo como você responde As perguntas das entrevistas Pode afetar a moral Dos setores de produção E desenvolvimento Acredito que seja Em português A motivação do seu companheiro De equipe E a sua fama O benefício Treinamento de mídia Pode ser adquirido Na tela de contratos Do QG da equipe Esse benefício Desbloqueia Respostas adicionais Que podem tirar você De uma situação difícil Ou dar um impulso maior A sua fama Ou a sua equipe Legal Existem três níveis Desse benefício Para desbloquear A gente tem que pensar agora Que a gente tem que Gerenciar a equipe também Então ter uma boa fama Como piloto Assim como uma boa fama Da equipe Deve ajudar Inclusive A gente vai conseguir Mais e novos patrocinadores Ou seja Conseguir mais recursos Para a gente poder Desenvolver o nosso carro Começando Olha só Ao vivo em 5, 4, 3 Olá pessoal E bem-vindos ao QG Da mais nova equipe Da Fórmula 1 Ah, esse é o apresentador Estamos convidados Para os bastidores Para ter uma visão exclusiva Daquela que pode ser A entrada mais emocionante Do esporte Em muitos anos Vimos várias equipes Entrarem na Fórmula 1 Na última década Incluindo a Maynard A Caterham A HRT E é claro A Haas Enquanto alguns tiveram sucesso Outras se transformaram Em outras equipes Ou mesmo Desapareceram Completamente O que marca essa equipe É ter a mesma pessoa Como dono e piloto Isso já aconteceu antes Na história da Fórmula 1 Sir Jack Birmingham John Sertz Graham Hill E Bruce McLaren Pilotaram seus próprios carros No esporte Mas isso se tornou Cada vez mais raro Nos últimos anos O que há de muito especial Nessa equipe É o fato de que Tanto ela Quanto seu dono E piloto São novatos Na Fórmula 1 Diga Você sente que pode Dar conta da gigantesca tarefa De gerenciar e pilotar Em uma equipe De Fórmula 1? Eu sei que eu tenho que responder Mas Ele não perguntou Meu background Mas na verdade Eu ganhei na loteria Norte-americana E acabei montando Uma equipe de Fórmula 1 Essa é a explicação Para eu ser Dono e piloto da equipe Não vou mentir Foi muito trabalho E ainda há mais o que fazer Mas eu não teria assumido A tarefa se não acreditasse Em mim e na minha equipe Nada que vale a pena É fácil Eu vivo para ter desafios Como esse Isso não tem a ver A ver apenas comigo Trata-se da minha equipe E eu estou apoiando Eles 100% Juntos somos imbatíveis Eu vou ser sincero Foi muito trabalho E ainda há mais o que fazer Mas eu não teria assumido A tarefa se não acreditasse Em mim e na minha equipe Exatamente Toda equipe Precisa de dois pilotos O que pesou Na escolha De um companheiro De equipe Ser barato A verdade é essa Vamos lá Suas habilidades Realmente combinam Com a nossa equipe Foi encontrar A opção certa Para a nossa equipe Ele entende Que somos novos E agradece A oportunidade Que estamos oferecendo Sabemos do que Ele é capaz E eu vejo Muito potencial nele Foi difícil Conseguir pilotos Para entrar Numa equipe nova Mas estou feliz Que ele tenha apostado Em nós Essa resposta aqui Não é uma boa Tem que elogiar O cara Para ele ficar confiante E fazer as coisas Da forma certa Eu acho que eu vou dizer Que foi encontrar A opção certa Para a nossa equipe Ele entende Que somos novos E agradece A oportunidade Que estamos oferecendo Ou isso aqui Sabemos do que Ele é capaz E eu vejo Muito potencial nele Exatamente Ok Nós produzimos Um carro bastante aerodinâmico Esperamos conseguir Velocidades incríveis Nas retas Ultrapassar exige potência Então temos trabalhado duro Para conseguir o máximo De desempenho De unidade de potência F1 não é só uma corrida É uma temporada inteira Testes de estresse Rigorosos Significam que podemos Evitar penalidades e falhas Nós desenvolvemos Um carro Incrivelmente leve Acho que vamos trabalhar Aqui na parte aerodinâmica Ah Entendi Agora O meu setor de aerodinâmica Gostou disso Quem que eu vou elogiar Agora aqui Eu já elogiei a aerodinâmica Então eu vou elogiar Agora A questão Da durabilidade Porque durabilidade É tudo na Fórmula 1 Aí Boa Bom Nosso tempo acabou E vamos ver como Essa equipe novata Se sai Em seu primeiro GP Ótima entrevista Chefe Você expressou muito bem O trabalho que a equipe tem feito Quando tiver tempo Confira a árvore de P&D Para ver nosso progresso atual E onde achamos Que há espaço para mais E enquanto estiver fazendo isso Você também pode dar um passeio Pelo QG E ver como a equipe está Olha que legal O nosso carro aqui Debaixo dos panos Vai ser anunciado Provavelmente Pô, que interessante Visão geral É aqui que você pode ver Nossas instalações Estalações E os efeitos Que elas estão causando Nos negócios Ok Você também pode investir Parte do nosso dinheiro Em melhorias Para essas instalações Tá É muita coisa Aparentemente Então vamos do começo Visão geral A gente tem aqui 25 de fevereiro Recursos semanais Na segunda Na sexta Na sexta-feira Vai ser a revelação do carro No... Não, não No sexto dia do mês É isso? De março seria? Não estou entendendo isso aí Mas tudo bem Tem tipo de um calendário ali, né? Próximo Grand Prix É no dia 12 de março A gente tem aqui Eu posso avançar Tem... Olha que legal, cara A galera fazendo o teste Do vento, né? O teste aerodinâmico Não é um túnel de vento Porque provavelmente Isso é muito caro A gente vai ter que Fazer esse investimento Em algum momento do jogo A gente tem aqui As instalações Atividades É importante aproveitar O máximo tempo Entre as corridas Isso é essencial Gerencie o tempo De todos Da maneira mais eficiente Possível Para maximizar o desempenho da equipe Interessante Que vai preencher o calendário automaticamente Ok Olha que legal A gente tem aqui um calendário Aqui os dias do mês, né? Aqui os dias que nós temos Restantes de fevereiro Depois começa março A revelação do carro Está marcada para o dia 6 Ok O que eu posso... Hoje é dia 25 Vamos tentar colocar uma atividade Para o dia 26 O que eu posso colocar? Ah, está aqui Olha só Visita da imprensa Pré-temporada do piloto Venda de produtos De pré-temporada E isso vai ocupar 5 dias É isso? Vai ocupar 5 dias Do meu calendário Acho que é isso, tá? E daí ali embaixo A gente consegue ver Os benefícios Que isso vai trazer para a gente Aqui Vai ter recursos Para o piloto Só que a gente vai Gastar 30 mil Para poder fazer esse evento aqui Aqui a gente vai Vender produtos A gente vai ganhar 500 mil Só que ao mesmo tempo A gente não vai ter Vantagens Para o piloto Eu acho que aqueles 500 Deve ser 500 pontos Para a gente poder investir No desenvolvimento De alguma parte do carro Campanha publicitária De pré-temporada A equipe vai ganhar 500 pontos É isso? Só que gasta 50 mil dólares Olha só Aerodinâmica e chassi Aqui a gente ganha Pontos de recurso Só que daí Olha só A gente vai ganhar moral Com o setor de aerodinâmica Com o setor de chassi E perder A gente ganha 50% com eles E perde 15% Com o setor da cadeia cinemática Que é a parte do motor E com a durabilidade Interessante Esse evento aqui já ocupa 7 dias 7 dias Ok Aqui a mesma coisa Daí aqui ele foca Potência e durabilidade E aqui Campo de treinamento De pilotos A gente não gasta nada Para fazer Não Olha na verdade Eu entendi agora Quando ele bota em piloto Deve ser fama para o piloto Quando ele bota em equipe Fama para a equipe E daí pontos de recurso Vem abaixo Aqui eu ganho 250 pontos de recurso O que é bem interessante E eu acho que eu deveria Fazer isso E o meu segundo piloto Vai ganhar Alguns pontos de experiência De pilotagem Atenção e ritmo Cara Essa é a opção Mais interessante Vamos ver o que a gente tem mais Aqui tem as atividades Instalações Eu vou então escolher Aqui para cá Então justamente Esse aqui O campo de treinamento De pilotos Vamos escolher esse aqui Ocupou 5 dias Perfeito Eu ainda tenho 4 dias Até a revelação do carro O que eu posso botar aqui Será Nenhum desses aqui Pode ser colocado Porque eles ocupam 5 dias Então eu tenho um tempo Parado ali agora Será que eu posso Ocupar esses dias Com alguma outra coisa Será que eu tenho eventos Que tenha Que seja Que tenham dias Que tenham Prazos menores Membros de equipe Coisa e tal Instalações Aerodinâmica Olha só Para melhorar a aerodinâmica Eu preciso de gastar 20 pontos de recurso É isso? Custa 5 mil? Vamos tentar fazer Vamos ver Olha só Vamos selecionar ela Ah, olha aqui A parte de aerodinâmica Tá, daí Cara, tem muita coisa Para fazer nesse jogo Tem fabricação Tempo de construção Controle de qualidade Só que olha o preço Para melhorar essas coisas 2 milhões Ou seja Totalmente impraticável É muito caro Muito caro mesmo Eu posso desativar A instalação Cara, tu tá me dizendo Que esse 5 mil É o custo da instalação Por semana? É o custo por semana, galera Eu tenho um custo Fixo de 30 mil Por semana Para manter todos os setores Eu posso fechar os setores Caramba, hein? Bem detalhado A questão é que É eu saber O que eu posso fechar O que eu não posso fechar Eu gostaria de dicas Tudo bem Bem legal Tem a parte de chassi Vamos olhar Olha que legal Vamos só olhar rapidamente, né? A gente deu pra ver Já que tem muita coisa Olha que interessante A parte de simulação Pode ver É tipo um simulador Que a gente tem em casa Uma coisa bem simples Centro de fitness Ah, olha aqui Eu poderia fazer Poderia comprar Esse centro de fitness Não, não vou comprar Porque eu não quero Gastar dinheiro Com isso agora Conjunto de análise Daria pra comprar também Muito legal, cara Vamos ver aqui Cadê a cinemática Olha os caras Mexendo no motor Aqui eu não posso Comprar nada Porque é muita grana Mas bem interessante Essa questão De a gente ter Um custo fixo Que legal, cara Um custo fixo mensal De eu poder desativar Alguns setores Se a situação Ficar ruim E aqui o marketing Olha que interessante Muito bacana Só que é tudo bem caro Pra fazer, né? Tá Instalações foi Agora aqui é Pesquisa e desenvolvimento Vamos lá Isso aqui É aquilo que a gente já conhece Quer ver? Olha só Exatamente Aquele menu Exatamente que a gente já conhece A nossa posição Como equipe A gente tá bem A gente tá na frente A rasa ali GSCJ Speed Motors O que tem em andamento E o histórico de progresso Aqui em desempenho Eu posso mexer em alguma coisa? Ah, tá aqui Cadê? Aquele menu que a gente já conhece Dos outros jogos, tá? Muita coisa pra ser feita mesmo Só que eu tenho quantos pontos Agora eu tenho mil pontos Sério mesmo que eu tenho mil pontos? Isso é ponto pra caramba, hein? Deixa eu ver uma coisa Quanto custa isso aqui? Ah, não é quase nada Gasta 500 Aí eu poderia escolher um upgrade Pra fazer aqui Já por exemplo Olha só É só ali central Digamos Aí eu vou mandar fazer Tem 40% de chance De ter fracasso, cara E daí a gente pode ver ali As datas Olha ali O Grand Prix A corrida da Austrália É no dia 13 de março O desenvolvimento padrão, cara Vai ficar pronto No dia 16 Ou seja, vai estar pronto Isso aqui só Pra corrida do Bahrein Hum, interessante Vamos pra próxima Veículo, tá? Aqui as peças A gente já conhece Esse sistema aqui também A gente tem que gerenciar Isso aqui durante a temporada Porque as peças vão tendo desgaste Durante as corridas, tá? Então às vezes a gente tem que Instalar novas peças A gente tem aqui as peças Do motor Várias peças diferentes As peças da caixa de câmbio Distribuição de pneus E aquela coisa toda O corporativo Beleza Isso aqui é novo Aqui a nossa equipe Que a gente já escolheu E a gente pode também Ter patrocinadores secundários Só que pra chegar Nesses patrocinadores secundários A gente tem que ganhar Alguns pontos aqui Que eu não liberei ainda Tem patrocínio Contratos Os contratos de cada piloto Olha que interessante Muito legal Esse é o mercado de pilotos Aqui você pode ver detalhes importantes Sobre todos os pilotos no esporte Compará-los e adicioná-los A sua lista de observação Que legal, cara Olha só Aqui tem o Hamilton Olha só Valor de mercado 20 milhões, tá? A gente começou a equipe Com o quê? 4 milhões? 4 milhões e pouco, né? Pois é Aí tem as notas Olha as notas deles Olha ali, cara Podem ver que são notas Bem mais altas Do que o companheiro de equipe Que a gente contratou, né? Aqui já tem uns caras Mais simples, ó Ó Ah, esse aqui tá livre, ó Aqui tá em equipe Mas aqui Esse aqui já tá livre Olha só Tem o Matsushita Aqui, ó Sérgio 7 câmera Ah, esse piloto é real São pilotos da Fórmula 2, cara Muito legal Bacana Bacana demais, hein? Ó, tem vários pilotos Pra gente poder brincar depois Se ele quiser trocar o piloto Contratar o outro Muito, muito legal mesmo O que mais nós temos? Finanças Tá, aqui tem uma É um balanço, né, pessoal? Tem os custos ali O que a gente tá recebendo A gente tá nesse momento Com uma receita superior, né? De 5,2 milhões Mas porque a gente acabou de receber Essa receita inicial E aqui tem o quê? Semanal Período de contrato Pra temporada, tá? Histórico financeiro Personalização Que a gente já mexeu antes Dá pra mudar o nome da equipe Mexer em signos Essas coisas E a classificação Nossa, muito completo esse modo Eu tô louco pra ver a revelação do carro Sinceramente Então vamos avançar aqui, ó Várias coisas acontecendo Pegando dinheirinho Revelação do carro Quero ver Quero ver a revelação do carro Vamos lá É o momento esperado Eu queria ver o pano levantando Mas tudo bem Não teve pano levantando Mas o carro tá bonito, hein? Modéstia a parte A décima primeira força Da Fórmula 1 Primeira temporada Provavelmente a gente não vai ganhar A gente vai só entrar pra competir Mas quem sabe a gente consegue Beliscar uma Um nono lugar No campeonato de construtores Seria legal Aí a gente continua Tem as mesmas opções aqui ainda Passou um tempo já A gente tá no dia 6 de março A gente vai ganhar Os recursos no dia 9 ali E vai ter corrida Daqui a exatamente 6 dias O Grand Prix da Austrália Deixa eu ver se tem alguma mensagem De novo pra gente Não? Mesma coisa Vamos avançar, então Ó, dia 9 Ok, vendas de produto E aqui começa o final de semana De Grand Prix da Austrália A gente vai começar o final de semana De corridas Muito interessante Mas isso aqui vai ficar Pro próximo vídeo Quem sabe Eu não sei se eu vou trazer Ainda conteúdo de Fórmula 1 Pro canal, tá? Eu queria mostrar pra vocês Somente aqui Essa parte desse novo modo E como ele pode se mostrar Mesmo inicialmente Sem a gente desenvolver Basicamente nada Ele já tem uma complexidade Bem interessante E eu tenho certeza Que esse modo aqui Vai trazer uma nova vida Pra esse jogo O modo carreira Já era muito bom E com isso daqui Vai ficar melhor ainda A questão é que O tempo que a gente vai ter Que destinar A parte administrativa É bem grande Mas eu fiquei empolgado Gostei do que eu vi até agora Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Não esquece do like Não conhece o canal ainda Aproveita pra se inscrever Ativa o sininho E não deixe de conferir Os demais materiais Que a gente tem No nosso canal Beleza? Então como eu disse pra vocês Eu não sei ainda Se eu vou trazer pro canal Uma série de Fórmula 1 Porque eu não sei Se é exatamente o conteúdo Que vocês querem assistir Mas era isso Novamente espero que tenham gostado Parece bem interessante esse modo Um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau